Bom dia Thiago Bom dia Bom dia Dudu Bom dia Chefe Estamos aí, bom dia Sá Sá rapaziada, começando mais um vídeo aqui Tá ligado? E você já deixar teu like Compartilhar o vídeo Boa notícia pra nós aí Filho Gu Tava conversando aí com a equipe de produção do canal e tá confirmado Agora é a vera galera Vídeozinho meio dia Esse vídeo aí que eu faço pra vocês Com o telefone na mão, gravando Alguma coisa do dia, gravando os parceiros aqui, gravando o que acontece, tá ligado? Esse vídeo normal Que é o vídeo que eu venho pra Cumprimentar vocês, saber como é que vocês estão Falar nisso mais tempo que vocês ainda deixam aí no comentário, né? Vixe aí no comentário como é que vocês estão, vocês estão de boa Né? Como é que tá sendo o dia de vocês, a parada toda E mais! Agora vai ter vídeo Às 18 horas Às 18 horas Às 18 horas Às 18 horas A partir das 18 horas No escritório lá Ou produzindo, reagindo as paradas Pra vocês Tô tentando fazer graça Tá ligado não? Fazendo assim, barracinha maneira pra vocês Calma aí, deixa eu dar bom dia pra galera aqui Pra galera Não reclamar que no último vídeo falou que eu só Só gravo os caras do celular Não gravo os caras do mototaxi Agora eu vou gravar os caras do mototaxi A livezinha de Among Us De Free Fire Live de divulgação Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tô todo dia ao vivo no canal Show de bola, pô Show de bola Essa parada mesmo Então vai ter live todo dia pra vocês E eu não vou encerrar o vídeo hoje não Quem vai encerrar o vídeo vai ser Ricardinho Encerra o vídeo aí, Ricardinho Vambora galera Vamos pra cima Vamos dar uma moral pro amigo aí Vamos colocar o canal do amigo pra cima Compartilha esse vídeo Marca geral nesse vídeo aí Coloca o like pra dar uma moral pro amigo Tamo juntos sempre Um ajudando o outro e todo mundo sempre Tchau Tchau